Bom dia a todos. Professor Ismar que nos traz dicas de concursos públicos. E o primeiro concurso do qual nós vamos falar aqui hoje, professor Ismar, é o Banco de Brasília. Saiu o edital com 110 vagas e cadastro de reserva, com salário até R$ 8.013. As inscrições até 5 de agosto, pagamento da taxa 30 de agosto. A organização é da CESP-UNB. As provas acontecem no dia 2 de outubro. A expectativa desse concurso, professor? Nós vemos aí como mais uma grande oportunidade para aqueles candidatos que almejam trabalhar em bancos. Tem candidatos, Joelson, que realmente só querem banco. Você pode oferecer o melhor salário, a maior quantidade de vagas, mas eles só querem se for banco. As inscrições estão até o dia 2 de agosto, mas eu acredito que elas vão ser prorrogadas. Até pela data da prova, que só é em setembro. Então tem bastante tempo, acredito que eles vão prorrogar. Mas não vamos confiar nisso. Os interessados, até dia 2 de agosto, se inscrevam para esse concurso do Banco de Brasília. Prova de 2 de outubro. 2 de outubro. Bom, a Prefeitura de Salvador, agora a Prefeitura de Salvador, inscrições até o dia 2 de agosto, remuneração até R$ 8.276. A organizadora é a CESGRAM Rio. Provas, dia 25 de setembro. Bem, esse concurso, as inscrições já foram prorrogadas até agora 2 de agosto, quer dizer, então teve um tempo bem elástico. As pessoas na área de saúde, eu acho que devem se candidatar a esse concurso. São muitas vagas, são mais de 3 mil vagas, 3.600 e poucas vagas. Então, é um grande concurso para a área de saúde. Assim como a nossa Fundação Municipal de Teresina, é também a Fundação Municipal de Salvador. Com muitas vagas, as inscrições são só até dia 2 agora. Espero que os candidatos se inscrevam e possam participar dessa seleção. Próximo ao Hospital Universitário de Teresina, o edital pode sair a qualquer momento. É, o reitor da Universidade Federal já está pleiteando essas vagas, são 1.125 vagas. É um concurso para temporários, com dois anos, para agarrar fumar dois anos. E ele está só aguardando a autorização da Presidente Dilma para poder lançar esse edital. Outro concurso é o da Polícia Militar de São Paulo, a PM de São Paulo. Inscrições do dia 8 de agosto a 2 de setembro. Vagas 2.663. A organizadora será a Fundação Vunesp. Deve ser uma organizadora de lá, da região. Taxa de inscrição é R$ 20,00, prova dia 16 de outubro. É, um concurso tem que ter de 18 a 23 anos. É bom saber que é um concurso para temporário. São muitas vagas, só que esses soldados vão trabalhar mais na área administrativa. Até porque não teriam muito tempo para fazer aquele curso de formação que demora em torno de um ano, um ano e meio. Então, eles vão mais trabalhar na área administrativa mesmo. E o INSS, quase tudo pronto aí, professor? Quase tudo pronto. Uma grande notícia aí para quem espera o concurso do INSS é que já houve a reunião entre o Ministro do Planejamento, o Ministro da Previdência e a Presidente Dilma Rousseff, no qual ela autorizou o concurso realmente. Ela está falando, por enquanto, em 1.800 vagas. É o que nós achamos muito pouco, já que a carência hoje é de 10 mil vagas no órgão. Até o final do ano, mais 7 mil funcionários vão se aposentar. Essa carência vai para 17 mil. E nos próximos quatro anos, metade dos 35 mil funcionários vão se aposentar. Então, é muito pouco. Mas o interessante é que esse concurso deve ser todo ano. Todo ano deve ter esse concurso para que realmente possa suprir essa carência. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, professor Ismar Sampaio, que deu mais uma vez essas dicas de concursos públicos. Voltando na semana.